Agora a bola com o Dentinho. Dentinho tem espaço para trabalhar. Na marca dos 30 minutos, 1x0 vai ganhando o time do Palmeiras. Ele velta aqui no meio. Um seta lá atrás, a equipe do Palmeiras, Galeano. Deu vantagem, agora tem que dar cartão. Ele deu a vantagem e pegaram o jogador do Cruzeiro lá, Leopoldo. O jogador Ricardinho, o jogador Valdir. Valdir está caído, mas já começa a se levantar. Preocupação aqui no banco do Cruzeiro, mas está levantando lentamente. Agora nem um cartão. É para o Cruzeiro cobrar. Olha como é que está armado o pagode na casa do Palmeiras. Dá uma olhada. Furicuri, furicu lá. Lá vai ela. Copa 98. Pintou o penta aqui no SBT. Fiat Marea, surpreendente em tudo. 16 horas e 40 minutos em São Paulo. 1 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. Pelo meio, o Paulo Nunes do lado esquerdo, se quiser, o Zinho. Fica a marcação do Gustavo. Chegou por aqui também o Valdir. Lá vem ela. Fala o César, Pedro. Ficou pensando que era uma pomba. É, e o Paulo Nunes estava louco para a bola fazer uma curvinha a mais para cair na cabeça dele. A Copa como você gosta de ver a Copa aqui no SBT. Joray Suárez já comprou sapato novo para viajar? Não, eu prefiro sapato velho. Sapato novo aperta, né? Cobre lá atrás, Roque. Era a única coisa que o Veloso podia fazer era estroça aí. Não tinha mais nada para fazer. É isso, Nenê. Extrapolou. Mentira de bola do Botado na resposta do Kleber. Hum, olha aí. O Zéias. Ainda bem que o Gilberto estava lá, hein? Cai do lado de cá, ele velta. Vai encarar o Nenê. Bentinho joga a sério. Está perdendo o jogo, Bentinho. Esse resultado vai para os pênaltis. Meteu o Alex. O Zéias ajeitou para o Paulo Nunes. Lá vai o Paulo Bala, meteu no buraco. Se não é a chegada do Gustavo Petri. É, e o Zinho aplaude o cruzamento do Paulo Nunes. E realmente, antes de fazer o cruzamento, levantou a cabeça e viu a entrada do número 11 do Palmeiras. Aproveito para ligar agora, 0,900, 10, 50, 50, no fim do jogo, um Palio EDX. Para você que acompanhou o Rio-São Paulo, para você que acompanhou toda a Copa do Brasil, hoje tem também uma Alfa Romeo 145. Ligue quantas vezes quiser. R$ 3,00 o preço da ligação. Lá vem ela. Fizeram falta ali em cima do Bentinho. Fizeram a cama de gato em cima do número 7 da equipe do Cruzeiro. O Sidraque disse que não viu. E do lado de cá, o Jorge Paulo Oliveira também disse que não viu. É, o Kleber chegou correndo atrasado lá de trás. Chegou e já chegou fazendo a falta que o juiz não marcou. A verdade é que aquele sufoco e tremendo impacto que o Cruzeiro sofreu do gol já passou. O time já pôs os nervos no lugar. O que o Cruzeiro está tendo hoje é dificuldade realmente para marcar o time do Palmeiras. E o Zéias joga uma grande partida hoje, incomodando tremendamente a defesa do Cruzeiro. Aliás, está na hora de acender a luz aqui, né? Porque está aí começando a ficar escuro. Boa bola para o Cruzeiro chegar. Ficou esperando o Nenê. Eita, Galilão. Marcos Paulo. Elivelton. Está dando um eco na minha ouvida aqui que eu não estou ouvindo nada mais, hein? Gilberto. Quando eu escantei a equipe de Minas Gerais. Tem que aparar esse bigode aí, hein, meu filho? É que o bigode é meio esquisito. O Levil está gostando, pelo menos até agora. Vamos para 34. 1 a 0 para o Palmeiras. Lá vai ela, primeiro pau. E atendendo o seu pedido, Silvio, o representante já foi providenciar para que os refletores sejam acertos. É escuro demais, meu filho. São 20 para 5, é verdade, mas estamos praticamente no inverno, né? Então, as nuvens negras prontam no Morumbi. E vamos que vamos. Está parado o jogo, vai de prazer, hein? Olha aí. Que vista bonita da cidade de São Paulo. Lá está com as nuvens negras, o pessoal todo em casa assistindo o SBT. Muito obrigado. Amanhã tem fórmula mundial. Amanhã às 2h30 da tarde é o grande prêmio de Milwaukee. O Zinho. O presente foi feito para o Valdir. O Valdir tem ali no meio se quiser jogar e tem o Gotardo atrás. A saída foi com o Marcelo. Marcelo, aliás, que parece, vem jogar no São Paulo, hein? Olha o que estão falando. O Marcelo que vem é esse beck aí, né? É o número 3. O Paulo Nunes está desmarcado na ponta direita aqui, perto da Marginal. Então está marcada uma falta contra a equipe do Cruzeiro, Petro. Falta do Ricardinho. E sobre o Morumbi, é a primeira vez que o Morumbi é palco da Copa do Brasil. Nas outras duas vezes que times paulistas chegaram à final, o Corinthians mandou seu jogo no Pacaembu e o Palmeiras no Parque Antártico. Ajeitada foi feita. A jogada com o Ozeias atrás dele está marcando exatamente o Marcelo. O Cruzeiro tem dois na frente contra cinco do Palmeiras. Bentinho. Agora do lado de cá, se quiser mudar, o Eliveto está desmarcado. Ou então manda o Sabugo. Solta o sapato, Gustavo. Lá vem ela quando subir o pano. Mas como houve vantagem para a defesa do Palmeiras, pode sair com o Veloso. Sobre o Marcelo Silvio, ele disse ao chegar ao Morumbi que só conversa sobre transferência depois da decisão. Já Bentinho, que também estaria nas pretensões do São Paulo, ele me disse que quer cumprir o contrato com o Cruzeiro até fevereiro de 99. Lembra porque o Tutu lá é bom, né? Tem aqueles franguinhos. Ei, Galarizante. Está desmarcado o Nenê do lado direito. Começam a ser acesos os refletores aqui no Morumbi. Olha aí. São cinco contra dois. Está sempre essa desvantagem. Copa 98, pintou o penta aqui no SBT. Alpitão da torcida. Primeiro sorteio dia 3. Você pode ganhar até 11 carros de uma só vez. Vamos para a 37. Quem é que chamou aí? Queria falar alguma coisa? Não, duas coisas. O Leverkup agora olhou para o time. O menino ali do Cruzeiro olhou para ele e falou, calma, calma. Toca a bola do venciário e a gente vê o que faz. Quer dizer, ele quer que... Não quer o segundo gol, é evidente. Quer que o time toque a bola. Gotado ficou na rebarbo. Zéias, olho no lance. Paulo Nunes do outro lado. Quando o Paulo César fica reclamando com o assistente do lado de cá, Petri. É, já há algum tempo os jogadores do Cruzeiro estão reclamando aqui do auxiliar número 1, Jorge Paulo Oliveira. Reclamando um eventual impedimento do Paulo Nunes. O cruzamento foi perfeito, mas o Paulo Nunes chegou atrasado. Não do nada, não. Não do nada. Foi uma jogada do Alex, isso sim. Ele olha para um lado e mete a bola para o outro. Sabe qual é o problema do Cruzeiro, senhor? Não. O problema é o seguinte. O Cruzeiro não tem um jogador capaz de decidir a partida individualmente. Não tem aí um Dirceu Lopes, um Tostão, um Palinha dos bons tempos. Não é? Então, quando o time está atrás, a força de conjunto, de marcação do Cruzeiro não é suficiente. Ele tentou enganar o Veloso, mas ele foi lá com o nariz no carpete, Leopoldo. Bela defesa do Veloso. Se o cruzamento sai um pouquinho mais atrás, só é o Marcelo que estava um pouquinho atrasado na jogada, né? Está com pressa agora o Cruzeiro. Vamos para 38. Lombardi. Meu amigo Lombardi. Como é que é Lombardi? Você está contente com o Palmeiras, Lombardi? Olha o que que o Gilberto arrumou uma dança miúdia ali. O toque do Ribeiro tem encontrado aquele lado de lá, Marcos Paulo. Aí, está desmarcado no meio. O Galeano chuta até a sola do adversário, você viu, né? Ah, ele está bravo hoje. A torcida não gosta do Galeano, mas ele é um jogador atuante até a metade do campo. Ele não pode chutar e querer distribuir. Ele tem que desarmar. O pano está em pé. Não adianta correr que o pano está em pé do lado de lá. Aproveite para ligar então agora para o 0-9-10-50-50. No fim do jogo você pode ganhar um Palio EDX. E depois, se você participou do Rio São Paulo, da nossa Copa do Brasil, você ainda pode ganhar também uma Alfa Romeo 1-4-5. 3 reais. Deixa o inteiro de banho que eu pago. Está certo? 0-9-10-50-50. O que o Filipão tanto grita aí? Ele quer que o Palmeiras jogue aqui pela direita, pelo Neném, que evitem entrar pelo meio da defesa do Cruzeiro. Na marca dos 40 minutos, você vê o Pacar marcando vitória do Palmeiras 1-0. Trabalho de Bentinho. Desmarcado o Gilberto do lado esquerdo. Chegou também para o jogo o Elivelton. Vamos ver o que o lateral vai fazer. Acompanhou o Roque. Toque do Ricardo. De novo o Elivelton. Pode mandar daí o sapato. Pegou a sobra atrás, Marcos Paulo. Desmarcado o Gilberto. Vai meter no meio do pagode. Vamos lá. Vai ver. Mas que o Cruzeiro resolveu apertar um pouco o cinto agora, nesses cinco minutos finais em cima do Palmeiras. Paulo Nunes. O Paulo Espiga. Pegou de jeito aí, Leopoldo. Paulo Nunes está fazendo aquele teatro. Porque, na verdade, o Ricardinho tocou muito de leve. Não foi nada, bicho. A televisão está aqui para mostrar. Tocaram na bola e ele fez o teatro aí. Deu uma de Shakespeare. Agora, falar em Shakespeare... Não foi nada. Ele deu na bola, o Paulo caiu e tal. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. É que, só retomando aquele raciocínio da força de conjunto do Cruzeiro. Quando o time está na frente, essa força de conjunto é espetacular. O time aparece. Quando está empatado ou quando está perdendo, como agora, que não interessa para o Cruzeiro, o time parece que fica mais nervoso, mais sentido. Não consegue criar, né? E aquela força de conjunto que lhe garante a vantagem do regulamento desaparece. Então, o Cruzeiro está oscilando nisso. Não pode deixar de marcar, porque se tomar o segundo gol, perde o título. E precisa criar onde o time é mais carente. Daqui a pouquinho vamos ouvir os técnicos Levir Kupi, Luiz Felipe Escolar e com os nossos repórteres Antônio Péter e Leopoldo Siqueira. Já estamos com 42 deste primeiro tempo. Estão 15 minutos para 5 da tardezinho. A marcação é do Alex ali, tentando a distribuição. Onde está colocado bem o lateral esquerdo, Júlio. Do lado direito, desmarcado, tem o Nenê, se o Rogério quiser. E mais na frente está o Paulo Nunes. Lá no meio está o capitão de novo. Zinho caiu pela ponta esquerda. Olha lá onde é que ele está. O Gustavo vai encarar ele. O Valdir também vai chegar por ali. Ele vai tentar encarar e partir para cima. Valdir e Gustavo. Olha a matada do Rogério. O único cartão amarelo do jogo até agora com o número 8 do time do Palmeiras. Está valendo, está valendo. Olha o Pôrdo, dá para ouvir o Levir aí? O primeiro defesa está lá na beira do gramado. E o Péter, dá para ouvir o Filipão? Agitado, né? Os dois. Não. Não é nada. Ele quis passar no meio dos dois. Olha lá o condicionado. Copa 98 pintou o penta aqui no SBT. Carnar na Copa Scarlet. Show asa de águia. Compre um sapato e ganhe um convite. 43 minutos e 30. Amanhã, duas e meia da tarde, tem fórmula mundial. Só aqui no SBT. Clareou. Podia ter batido daquele lado. A bola é boa para o Cruzeiro. Pode bater o olho no Lantiver. Lão! Você ouviu? Ao vivo. Agora sim. Vou tentar ouvir o Filipão aqui. Onde é que o Palmeiras está mais errando nesse primeiro tempo, Filipão? Pediu para não falar agora, senhor. Tá bom, então não fala. Alec, temos que respeitar. Olha, está simpático. Quando quer falar, fala. Não está impedindo, não. Então, eu vou pedir para o China fazer um xerox do primeiro tempo aqui para nós. Um para o Palmeiras, zero para o Cruzeiro. Virada de Paulo Nunes e ali atrás o Wilson Gotardo. É, o Filipão não tem nenhum motivo para estar nervoso com o Palmeiras, não. Porque ele mexeu certo no time. Fez as substituições que tinha que fazer com o Alex, do Gado e da Arsia. A volta do Roque. O time hoje aqui é outro. Jogou bem. Enfrenta um grande adversário. Mas o Palmeiras teve muito mais personalidade. Readquiriu a sua autoestima e acreditou nas suas possibilidades. Por isso, fez um a zero. O Cruzeiro, evidentemente, que não esperava tomar o gol aos 12 minutos. Tomou. Qual foi o esforço, então, do time? Para se recompor emocionalmente. Conseguiu. Para se recompor taticamente. Conseguiu. Só não pegou a moleza que pegou lá na partida do Mineirão. Porque o Palmeiras hoje aqui joga realmente muito bem. Agora, evidentemente que no vestiário, o Levir vai arrumar e vai soltar mais o time. Daqui a pouquinho vai pintar a marca dos 45. Aí está ela. Aqui para frente estamos nos acréscimos. Tentativa do Benquinho quando metia um dois ali no meio. Agora o Sidraque já olhou para a cebola dele lá. Já viu que nós estamos com 15 segundos além do tempo. Ítimas esperanças do Cruzeiro nesse primeiro tempo. Mandou o sapato. Minha Nossa Senhora, Leopoldo! Ricardinho, no primeiro chute de fora da área, tentou surpreender o goleiro Veloso. Realmente foi uma tentativa bem válida. Está aqui o Levy. Levy, o time suportou bem o impacto desse gol do Palmeiras. Já estamos em condições de igualdade. Está achando em condições de igualdade? Está em condições emocionais de igualdade e tal. Só que agora está inferiorizado. Essa é a grande diferença. E o Fábio? Faz falta? Faz falta. É um jogador que incomoda lá na frente. Ele faz falta, sim. Quando termina aqui no Morumbi, o primeiro tempo de Palmeiras. 1, Cruzeiro 0. Aproveite então o intervalo. Você liga para o 0, 900, 10, 50, 50. E no fim do jogo, eu vou sortear para você um Palio EDX 0km. Você que concorreu, você que ligou, você que participou do torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil. Poderá ganhar também por 3 reais. Está rateando esse filho? Uma Alfa 145. Ligue quantas vezes quiser. Porque o Interurbano, eu estou pagando para você. Eu fiquei louco. Eu pago o Interurbano de qualquer parte do Brasil. Você pode ligar quantas vezes quiser. E claro, quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar. Copa 98 pintou o penta aqui no SBT. Copa 98 pintou o penta aqui no SBT.